Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News e neste vídeo eu vou informar a vocês que o Nubank, o queridinho dos brasileiros, de muitos brasileiros, poucos que não liga muito para o Nubank, esse pouco sou eu que não esquento muito para o Nubank, mas tem muita gente que gosta do Nubank, então ele é o queridinho dos brasileiros, ele já ultrapassou o Santander no quesito cartões. E aí então galera, vamos dar continuidade para eu falar em que ele ultrapassou, por que ele ultrapassou em quesitos cartões no Santander, mas antes eu vou apenas pedir para você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva no canal e clique no sininho para receber o novo vídeo, deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta e o seguinte também galera, eu sempre tenho o link na descrição e no comentário fixado de cartões de crédito e quando a gente dá para você clicar e te levar para você pedir os seus cartões de crédito, se você quiser ter mais um cartão de crédito, fica à vontade, tem vários tipos de cartão de crédito do Itaú, tem vários, é só você clicar e pedir e aí partir para o abraço, ok? Bom galera, é o seguinte, o Nubank, que ele, como eu falei no início do vídeo, ele é o queridinho de muito, mas muito mesmo brasileiro, ok? Tem poucos que não gostam do Nubank e esses poucos, um sou eu né, que não ligo muito para o Nubank, mas tem muita gente que gosta do Nubank e ele mesmo oferecendo seus limites de 50, de 100, de 150, de 200 reais, de 300, 400 reais, limite muito baixo, ele já ultrapassou o Santander e era isto que ele queria, ou seja, esse é o objetivo do Nubank, de liberar bastante cartões com limites baixos para muitos clientes, para ele ultrapassar alguns bancos e ter lá as suas ações subir por causa disso né, quer dizer, ou seja, os acionistas, olha, o Nubank tem vários clientes e está já ultrapassando emissões de cartões, vamos então comprar as ações dele, esse é o objetivo, um dos objetivos do Nubank é esse, no entanto galera, é o seguinte, vamos lá, ele ultrapassou em compras e emissões de cartões de crédito e de débito, no entanto a diferença que é o seguinte, o Nubank não é banco, já o Santander é banco e o Santander tem até uma fintech digital, digital, mas a fintech digital dele é a super digital, que só oferece um cartão pré-pago e muita gente não liga para cartões pré-pago, por isso que o Nubank está crescendo, porque o Nubank, ele quando ele, olha, dificilmente ele libera às vezes só débito, mas dificilmente ele não aprova um cliente e aí quando ele aprova ele dá o limite baixo, mas ele aprova com limite, e aí a galera corre para o Nubank, então o Nubank está crescendo com essa estratégia dele, ele está crescendo em liberar crédito, mesmo que seja muito baixo, mas muito baixo mesmo, porque um crédito de R$50, R$100, R$150, R$200 não serve para nada, mas ele está liberando, os pessoal vão lá, pega, tenta na expectativa de ter um aumento de limite, vai usando o cartão, usando o cartão, que este é a expertise do Nubank, a pessoa vai usando, 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 na expectativa de ter o aumento, quer dizer, o limite aumentado do cartão, e aí ele vai ultrapassando alguns outros bancos, só que aí ele, a fintech, Nubank, ele não é banco, ele é uma fintech, ele está, é o seguinte, se ele crescer muito, ele tem que ser banco, no entanto, ele ainda está dibrando a legislação para continuar como fintech e continuar crescendo e oferecendo, seus limites baixos, bom, então ele ultrapassou, ele já está chegando a quase 13% da fatia do mercado de cartões de débito e crédito no Brasil, enquanto Santander ainda vai chegar a 11%, está quase chegando a 11%, então entre 11 e 13 tem quase 2%, aí tem um de 2% de diferença, então ele ultrapassou o Santander, e aí o seguinte, ultrapassou, não é isso que eu falei para vocês, ok? Ou seja, a pessoa vai fazer, é aprovado no Nubank, ok? Com limite muito baixo, e a pessoa no intuito de ter o limite aumentado, ele vai usando o cartão, usando o cartão, usando, e aí o Nubank ultrapassou, ali nas pesquisas de compras, né? Na comparação de compras com o cartão de crédito e com o cartão de débito, ele ultrapassou o Santander, e o Santander ficou para trás, por que o Santander? Eu não sei por que o Santander devia também dar alguma pensada, uma repensada, uma de nada, ok? Liberar mais fácil os seus cartões, inclusive tem o seu cartão SX, que é o cartão de entrada, ele tem vários cartões, mas o Santander é o Santander, porque o que eu quero dizer com isso, o Santander é um banco para poder oferecer limites bons, e o limite mínimo que o Santander oferece é de 500 reais no seu cartão SX, já o Nubank, o limite que ele oferece mínimo é de 50 reais, então há uma diferença aí de muita coisa, entre 50 a 500, e aí então ele vai diminuindo o Santander nas liberações de cartões, porque muitas pessoas não passam no perfil dele, já o Nubank vai passando, vai passando, vai passando, e aí o Nubank já está ultrapassando, conforme aquilo que eu falei, aí eu tenho meu limite de 100 reais, então eu vou comprar bastante com esse limite de 100 reais, para ver se o Nubank aumenta o meu limite, já então ele vai ultrapassando em compras, ou seja, em vendas com o seu cartão de crédito e com o seu cartão de débito, então está aí galera, é o seguinte, só que entre o Santander e o Nubank, e o Clube Rádio Luz aqui, Divino Álva da Silva, escolheria o Santander, lógico, nem pensava duas vezes, escolheria o Santander, e aí é o seguinte, se você ainda quer Santander, basta você clicar nos links que tem lá embaixo, tem lá todos os cartões, aí você clica ali em todos os cartões, ou se não, nos melhores cartões, também tem um link lá chamado de melhores cartões, ou todos os cartões, você pode clicar, que vai levar, e aí você vai dentro dessa página em vários cartões, e nesses cartões tem o Santander SX, você pode clicar e pedir o seu Santander SX se você quiser, porque eu acho que com essa matéria que eu estou falando, que está saindo nas grandes mídias, e com essa pesquisa que já fizeram, já saiu, então nesse caso, esse ranking de comparação de compras de cartão de crédito, ou seja, venda com o cartão de crédito, o Santander já deve estar ciente, e aí ele deve começar a liberar os seus cartões para não ficar para trás do Nubank, ok? Então tá aí galera, eu desejo para vocês de boa sorte, ok? E muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e é nóis!